Música Azul, atleta da FT Palmares, Bruna Música E a sua adversária no core vermelho da GFT de Pedro Leopoldo, Carla Ligia Música 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 1, 2, 1, 2, 1, 2. Respira, 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 respira! De longe, cara! De longe! Acelera, cara! Acelera! Acelera, cara! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Agora agora! Fiu longe o carro! Uou da maneira cara! Vamos perto! Uiu! Fui! Ficou agora! Fui, vamo lá! Fico, vamo lá! Fica mais! Fica mais! Fica mais! Fico dante o chute! Um gol de chute, um gol de chute, um gol de chute. Um gol de chute, um gol de chute. Um gol de chute. Um gol de chute, 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 um gol de chute.